Fala meus amigos, vou fazer uma coisa pra vocês hoje galera, vamos fazer uma lasanha de tilápia pessoal, é isso ai pessoal, quem já comeu lasanha de tilápia ai, e hoje canal Valmil J3 ai pessoal, camiseta nova, vamos fazer camiseta nova ai, quem não viu as camisetas aqui, vai na comunidade lá e dá uma olhada ok galera, e pessoal, lasanha de tilápia galera, é uma maravilha, é muito, muito gostosa, vou estar apresentando pra vocês agora, os ingredientes que vai tá galera, todos os ingredientes, o preparo passo a passo e todos os ingredientes, vai tá na descrição, ok, a quantidade, tudo certinho, vai tá toda na descrição, acompanha os ingredientes ai que eu vou tá passando pra vocês, pessoal os ingredientes ó, filé de tilápia, 1 kg de filé de tilápia pessoal, pré cozido e desfiado ok, pré cozido e desfiado, 2 cebola média picado, 3 dentes de alho, ok, 2 tomates grandes, pimentão, pimentão verde picado, 1 milho, 1 ervilha, extrato de tomate, cheiro verde, cebolinha e salsinha, ok, massa pra lasanha, ok, e o queijo pessoal, ó, o queijo, eu tô usando o mozzarella tá, mas é de preferência de vocês, tá, a tilápia pessoal, filé de tilápia pré cozido com um pouquinho de sal e desfiado, ok, eu preferi fazer com o filé tá, eu poderia fazer o filé e descarnar a carcaça dela, mas eu preferi fazer o filé tá, filé de tilápia pré cozido com um pouquinho de sal, o alho, cebola, pimentão, tomate, milho, ervilha, extrato de tomate, cheiro verde, massa pra lasanha e o queijo, ok, aguarde e vamos lá pro preparo agora, certo, pouquinho de óleo pessoal na panela, só pra refogar, ó, tô usando o extra virja, ok, pessoal na hora de começar a refogar ali ó, comece pela cebola, certo, comece pela cebola, se começar pelo alho, o alho queima e fica preto, refogar a cebola, ok, bem refogadinha a cebola pessoal, vamos refogar ela bem, daqui quando ela estiver refogada, bem refogadinha a gente vai entrar com o alho aqui, ok, certo, bom pessoal, cebola refogada, vamos colocar o alho agora, certo, dá uma refogadinha no alho aí, quando vocês verem que dourou o alho, vocês entram com o próximo ingrediente, ok, alho refogado aí pessoal, vamos entrar com o filé da tilápia agora, certo, ó, filézinho da tilápia, ok, vamos tirar bem aí, ó, já que o filé da tilápia já tá, já tá pré cozido pessoal, a gente já vai entrar com o tomate também, certo, a gente vai entrar com o tomate, a gente vai entrar com o tomate sal, olha só pessoal, que maravilha, tá ficando isso aí, certo, vou deixar cozinhar um minutinho aí, nesse momento que estiver refogando aí pessoal, vocês vão entrar com o sal, tá, sal a gosto, certo, só tem que tomar cuidado, porque vocês já cozinharam a tilápia lá com um pouquinho de arco, de sal, então vocês maneram o sal, né, agora, certo, certo, depois que tá quase refogado aí pessoal, ó, uma latinha de milho e uma de ervilha, ok, será que vai ficar bom isso pessoal, dá uma olhada, vou deixar cozinhar um pouquinho né pessoal, vou deixar cozinhar um minutinho agora, certo, bom pessoal, se passou um minuto aí, refogando tudo aí, vamos entrar com o molho de tomate agora, tá, uma xícara galera, ó, uma xícara de molho de tomate, certo, pra fazer o nosso molho pra lasanha, correto, e deixar cozinhar agora, ó, agora pessoal, é importante que vocês experimente o sal, porque o molho já é agridoce, né, então, o importante é você experimentar o sal de novo agora, certo, bom pessoal, nosso molho pra lasanha tá pronto, pronto, prontinho, vou pro maceio que sair, prontinho o molho, agora vamos deixar ele esfriar um pouquinho, pra nós fazer o resto do preparo, ok, fica o nóis aí pessoal, bom pessoal, agora vamos fazer a montagem, ok, ó, na parte de baixo, coloco uma camadinha pessoal, certo, agora uma camada de massa pessoal, certo, vou botar mais uma camadinha de, agora, o queijo pessoal, ó pessoal, vou botar o resto do molho, certo, ó, mais uma camadinha de massa, mais uma camadinha de massa, como podem dar, tura aqui praher incluso pedacinho agora aqui pessoal, Agora mais uma camada de queijo Tá aí pessoal, prontinho Agora vamos levar um fogo aí uns 20 minutinhos aí e já vai Vai tá pronto, ok? Acompanha aí Bom pessoal, agora tá, foi pro forno agora Daqui uns minutinhos vamos ver como é que vai, como é que vai ficar Ok? Será que vai ficar bom isso? Vamos ver né? Aprontemos aqui, nossa lasanha aí ficou pronta Ok, dourou bem o queijo, derreteu aí Aí vamos ter acompanhamento, arrozinho Uma saladinha de De maionese A lasanha E um, pras crianças e um Um boi ralado aí com massa, ok? Vamos cortar aqui galera, pra ver como é que ficou Bom pessoal, vamos cortar aqui pra ver como é que ficou aqui Acho que eu vou ter que pegar uma faca Pessoal, vamos experimentar então a lasanha galera Ver como é que ficou aí Olha só pessoal Olha só como é que ficou Vamos experimentar agora né pessoal O queijo tá derretendo galera Delícia Experimenta fazer pessoal Faz aí A receita dos ingredientes vai tá tudo na descrição Embaixo do vídeo ali, ok galera? Como preparo vocês vão tá vendo Vocês fazem passo a passo ali E E a receita Os ingredientes ali As porções, tudo Vai tá Vai tá tudo na descrição, ok? Tá servido? Tchau 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 Obrigado.